O curso do Saber Direito desta semana é sobre processo civil. A advogada Bianca Alvarenga Gonçalves apresenta nas aulas as inovações do novo CPC. Fala sobre os princípios, procedimento comum, cumprimento e execução de sentença. E você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Bianca, sou advogada, trabalho com contencioso cível, muito processo civil. E estou aqui para passar para vocês mais um pouquinho do novo Código de Processo Civil. Nessa última aula, a nossa quinta aula, nós vamos falar sobre os recursos e alguns outros procedimentos nos tribunais. Vamos falar das espécies recursais, do procedimento dos recursos quando chegam aos tribunais. E vamos falar um pouco dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência. Como eu venho falado desde o começo, nós não vamos tentar aqui esgotar a matéria. Até porque não temos tempo hábil para tanto. Vamos apenas apresentar como é que está o novo sistema recursal com o novo Código de Processo Civil. Vamos começar falando da ordem dos processos nos tribunais. Assim que o processo chega ao tribunal, ele deve receber um número lá no protocolo. Ele tem que ser registrado. Essa previsão da ordem dos processos nos tribunais, ela está lá no artigo 929 do Código de Processo Civil. Após a entrada do processo nos tribunais, ele será distribuído por sorteio eletrônico a um relator. Esse sorteio, ele deverá ser público, tá? De acordo com o artigo 930 do novo Código de Processo Civil. Se o relator, de algum modo, já tiver atuado naquele processo, por exemplo, é o caso de distribuição da apelação, mas ele já julgou um agravo de instrumento anterior a essa apelação relativa a esse mesmo processo, a distribuição deverá ser por prevenção, ok? Após a distribuição, o processo será concluso ao relator. E aí, nós vamos ver lá no artigo 932 do novo Código, as atribuições do relator. São várias, tais como dirigir e ordenar o processo, apreciar pedido de tutela provisória, tá? Antecipação de tutela recursal ou pedido de efeito suspensivo. Não conhecer de recurso inadmissível. Ele pode também dar provimento ao recurso que tiver fundado em matéria repetitiva, já julgada pelos tribunais superiores ou pelo próprio tribunal local, né? Se for o caso, vai poder decidir sobre o incidente de desconsideração da personalidade, vai intimar o MP, se for o caso. Então, são diversas as atribuições do relator quando o processo é distribuído a ele, tá? Essas atribuições, repito, estão no artigo 932 do novo CPC. Se for o caso de não conhecimento do recurso pelo relator, se tratasse, assim, de um erro formal, poderá o relator intimar as partes para regularizar o erro antes de indeferir ou de não conhecer do recurso, né? Por exemplo, podemos, nesses casos, se faltar uma peça obrigatória no agravo de instrumento ou se faltar assinatura, se tiver que complementar o preparo, nesses casos, o relator intimará o demandante, o recorrente, para, no prazo de 5 dias, regularizar o vício. Se não fizer, o relator indeferirá ou negará o segmento ao recurso, né? Não conhecerá do recurso. Isso é muito interessante, essa previsão, que ela vale, inclusive, para os recursos nos tribunais superiores, né? Antigamente, nós poderíamos corrigir vícios apenas nos tribunais de segunda instância. Agora, inclusive, nos tribunais superiores, poderemos ser intimados, nós advogados, para corrigir algum vício formal apresentado, ok? Após o recebimento do recurso, vai ser designado o dia para julgamento e ele será publicado em pauta, tá? Tem uma ordem de julgamento dos processos que vai sempre começar pelos processos em que haverá sustentação oral, depois vão julgar os processos em que há requerimento de preferência, os iniciados em sessão anterior, né? Já tinham começado, a sessão acabou sem o término do julgamento, eles vão retomar e, por fim, os demais casos. Então, nós temos esses três casos de preferência. Sustentação oral, quando tiver pedido de preferência e quando os recursos já tiverem sido iniciados em sessões anteriores, tá? O novo Código de Processo Civil, ele admite a sustentação oral na apelação, nos embargos de divergência, recurso ordinário, recurso especial, ação recisória, mandado de segurança e uma novidade no agravo de instrumento. O CPC antigo não autorizava a sustentação oral nos agravos de instrumento. Agora, a sustentação é permitida também nesses casos. Também haverá sustentação oral no agravo interno contra decisão que extinguiu o processo em ação recisória, mandado de segurança ou reclamação. Note que não é em qualquer agravo interno. São nos agravos internos que forem interpostos em fato de decisão que extinguiu ação recisória, mandado de segurança ou reclamação, tá? Então, houve uma ampliação do rol dos recursos em que são, em que é cabível a sustentação oral pelo novo Código de Processo Civil, tá? Como é que vai ser esse julgamento dos recursos? O relator vai chegar na sessão, vai expor a causa, tá? E em seguida vai oportunizar a sustentação oral às partes, tá? Ao recorrente primeiro, ao recorrido, Ministério Público, se for o caso, tá? Depois vão se iniciar os votos. Nós temos uma curiosidade aqui sobre o julgamento não unânime dos recursos, especialmente da apelação, que é o caso mais comum, tá? Antigamente, de acordo com o novo CPC, se o julgamento do recurso fosse não unânime, seriam cabíveis embargos infringentes. Agora, tivemos uma mudança, né? Os embargos infringentes foram abolidos do nosso sistema processual. Vamos ver sobre isso uma pergunta interessante dos telespectadores. Vamos lá. Eu gostaria de saber o que mudou no novo CPC sobre a questão do julgamento por maioria. No julgamento, por maioria, não mais será cabível como era anteriormente, não serão cabíveis os embargos infringentes. Então, o que acontece? O CPC estabeleceu uma nova técnica de julgamento, uma técnica de complementação do julgamento. Os tribunais de justiça e TRFs, eles possuem turmas compostas por três desembargadores que vão efetuar o julgamento, né? Vão participar do julgamento. Se por acaso a decisão não for unânime, for proferido um acordo não unânime, outros dois desembargadores serão convocados para complementar o julgamento. Dois outros desembargadores vão proferir voto nesse caso. É a técnica de complementação do julgamento. Se, no caso, por exemplo, do Tribunal do Rio de Janeiro, a turma é composta normalmente por cinco desembargadores. Se os cinco estiverem presentes, basta convocá-los para complementar o julgamento. Se não for possível, vai ser marcada uma nova sessão com cinco desembargadores presentes para que se complemente o julgamento da decisão que havia sido proferida por maioria, tá? Então, a parte não ficará prejudicada em razão dos embargos infringentes. Pelo contrário, ela não terá que interpor, que opor o recurso de embargos infringentes. Isso vai ser mais ou menos de ofício, tá? A complementação do julgamento vai se dar de ofício ali mesmo no próprio tribunal, tá? Então, o julgamento vai prosseguir em outra sessão se não for possível a continuidade do julgamento na mesma sessão com o número de cinco desembargadores, tá? Essa mesma técnica vai ser aplicada quando houver no órgão colegiado o julgamento não unânime a respeito de uma ação recisória e a maioria votar pela rescisão da sentença rescindenda. Ou seja, nesse mesmo caso, como na apelação vai haver vai haver a técnica de complementação do julgamento se houver a rescisão da sentença, tá? Também acontecerá no agravo de instrumento interposto em face da decisão parcial de mérito se a maioria optar pela reforma da decisão. Notem que na ação recisória e no agravo de instrumento só vai haver a complementação do julgamento se na ação recisória a maioria votar pela desconstituição da sentença, né? Pela rescisão da sentença e no agravo quando a maioria optar pela reforma da decisão parcial de mérito. Já na apelação, em qualquer caso em que o julgamento for por maioria será realizada a complementação do julgamento por meio de outros desembargadores em outra sessão, se for preciso, ok? Feita essa breve introdução ao sistema recursal vamos falar agora dos recursos cabíveis, tá? São cabíveis os recursos de apelação de embargos de declaração de agravo interno agravo de instrumento recurso especial ordinário e extraordinário, tá? E embargos de divergência Já falamos na primeira aula mas vou repetir com relação aos recursos houve uma unificação dos prazos, tá? Todos os recursos serão interpostos no prazo de 15 dias salvo os embargos de declaração que terão prazos de 5 dias para serem opostos, ok? Vamos falar primeiro da apelação A apelação é o recurso que devolve ao tribunal toda a questão analisada anteriormente analisada pelo juízo sentenciante, tá? Podemos dizer que é o recurso que permite o maior amplo integral reexame da causa toda a matéria é devolvida ao tribunal em apelação, tá? A apelação tá prevista lá nos artigos 1009 e seguintes do novo CPC tá? O novo CPC não prevê o cabimento do agravo retido anteriormente quanto a decisões em que não eram em que não era cabível o agravo de instrumento nós poderíamos interpor o agravo retido agora esse agravo não é mais não existe mais mas isso não quer dizer que as decisões que antes seriam impugnáveis por agravo retido sejam irrecorríveis tá? Essas decisões são as decisões interlocutórias das quais não cabe agravo de instrumento elas vão poder ser recorríveis na apelação elas vão ser poderão ser recorridas na própria apelação elas não têm mais um recurso próprio que é o agravo retido mas elas vão poder ser alegadas lá na apelação então além de toda matéria de defesa toda matéria que vai ser devolvida ao tribunal essas questões que antes eram recorríveis por agravo retido também serão objeto do recurso de apelação tá? A petição do recurso de apelação vai ser dirigida ao juiz com as razões para o tribunal e nela vai ter que conter a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma ou anulação da sentença ou seja na apelação nós pedimos nós podemos fazer o pedido tanto de reforma na decisão um pedido que foi julgado improcedente podemos pedir para que a sentença seja reformada e o pedido seja julgado procedente ou podemos pedir também a nulidade da sentença hipótese em que ela será cassada e será e será proferida uma nova sentença isso pode acontecer nos casos de nulidade tá? em casos em que o apelante requerer nulidade poderá o pedido da apelação vai ser pela anulação da sentença tá? nós falamos aqui em aulas anteriores sobre o juízo de retratação na apelação nem sempre será possível o juízo de retratação na apelação na verdade temos apenas dois casos né? desse juízo de retratação o primeiro é no caso de indeferimento da petição inicial indeferida a petição inicial o autor pode recorrer por meio do recurso de apelação e toda a matéria e antes de determinar a remessa dos autos a segunda instância o juiz poderá em cinco dias efetuar o exercer o seu juízo de retratação a outra hipótese de exercício do juízo de retratação na apelação é o julgamento eliminar do pedido julgamento de improcedência eliminar do pedido também nesse caso pode haver o a retratação pelo juiz ok? mas é interessante uma coisa se o recurso de apelação foi interposto de forma intempestiva o juiz não precisa se retratar não precisa nem analisar porque o único vício insanável de um recurso seria a intempestividade então se o recurso foi intempestivo não há necessidade de juízo de retratação tá? uma coisa interessante sobre a apelação nesses casos né do juízo de retratação é que interposta apelação e não exercido o juiz de retratação o réu então recorrido será citado para apresentar suas contra-razões ok? a apelação em regra ela será recebida no efeito devolutivo e no efeito suspensivo então não precisa nem pedir já é a regra recebimento no efeito devolutivo e suspensivo devolutivo porque devolve ao tribunal toda a matéria apreciada em primeira instância e requerida pelo apelante e suspensivo porque ela impede a execução imediata da sentença não é passivo de execução provisória ou recurso de apelação recebida recebido no efeito suspensivo ok? no entanto é no artigo 1012 parágrafo primeiro nós temos alguns casos da exceção do efeito suspensivo na apelação casos em que a apelação será recebida apenas no efeito devolutivo por exemplo se a sentença homologar divisão ou demarcação de terras condenar a pagar alimentos o devedor de alimentos então ele é imediatamente após a sentença obrigado a cumprir com as prestações a pagar as prestações alimentícias também só será recebido no efeito devolutivo o recurso de apelação que extinguir sem resolução de mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado e também a sentença que confirmar conceder ou revogar tutela provisória no código anterior nós tínhamos um certo impasse sobre isso porque ele só falava em não recebimento no efeito suspensivo das sentenças que concedessem a tutela antecipada e aí tinha algumas pessoas que ficavam na dúvida assim tá mas se a sentença apenas confirmou a tutela antecipada ela não concedeu terá efeito suspensivo ou não tinha essa dúvida que às vezes acabava surgindo mas o novo código foi bem claro ao dizer que não será recebida no efeito suspensivo a apelação interposta em face de sentença que confirmar conceder ou revogar a tutela provisória essas são as pequenas considerações sobre o recurso de apelação o recurso que mais devolve matéria ao tribunal que é o responsável pelo exercício do duplo grau de jurisdição vamos falar agora um pouquinho do agravo de instrumento tá o agravo de instrumento está previsto lá no artigo 1015 do código de processo civil o artigo nos traz um rol taxativo mas não exaustivo de possibilidades de cabimento do agravo de instrumento isso porque o agravo de instrumento só vai ser cabível nas hipóteses em que a lei o permitir tá não é exaustivo que pode haver previsão em outra lei ou em outro artigo do próprio CPC sobre o cabimento do agravo de instrumento ele é adequado a impugnar decisões interlocutórias proferidas por juiz de primeira instância tá mas não todas as decisões interlocutórias são passíveis de agravo de instrumento tem aquelas em que não sendo cabível o agravo de instrumento anteriormente no CPC de 73 era cabível o agravo retido nessas questões para essas questões será cabível a apelação depois de proferida a sentença como nós acabamos de falar mas então vamos citar alguns exemplos aqui das decisões que são passíveis de interposição de agravo de instrumento as decisões em tutelas provisórias as decisões parciais de mérito tá quando vai estar sobre o mérito do processo não é porque trata de mérito que o recurso cabível será apelação é uma decisão interlocutória porque não põe fim ao processo então das decisões parciais de mérito são cabíveis os agravos de instrumento tá rejeição da alegação da convenção de arbitragem incidente de desconsideração da personalidade jurídica rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido ou de sua revogação exibição ou posse de documento ou coisa exclusão de elites com sorte dentre outras possibilidades tá de cabimento do agravo de instrumento também será cabível o agravo de instrumento das decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença quaisquer decisões e nas decisões proferidas no processo de execução nesses casos será cabível o agravo de instrumento isso está lá no parágrafo único do artigo 1015 o agravo de instrumento ele exige no caso de processos físicos é a instrução por algumas peças obrigatórias houve no novo CPC uma ampliação desse rol de peças obrigatórias no CPC de 73 tínhamos por obrigatórias apenas a certidão de intimação da decisão agravada a decisão agravada e as procurações das partes então nós poderíamos intercom o agravo de instrumento instruído apenas com essas decisões com essas com essas peças mas elas não eram suficientes então o artigo 1017 incisos 1 e 2 do CPC do novo CPC estabeleceu que acabou ampliando o rol de peças obrigatórias sendo que também são obrigatórias agora além das três que eu mencionei a petição inicial a contestação a petição que deu causa a decisão agravada decisão agravada certidão de intimação da decisão agravada ou qualquer documento capaz de comprovar a tempestividade do agravo não precisa mais ser só aquela certidão que muitas vezes muitos tribunais exigiam que fôssemos lá na vara pedindo uma certidão para fim de interposição de agravo de instrumento e se não juntássemos essa certidão a certidão o agravo não seria conhecido não tem mais isso qualquer documento que seja capaz de demonstrar a tempestividade do agravo é válido para instruir o agravo de instrumento tá se faltar algum desses requisitos o que acontece de acordo lá com o artigo 932 que eu já mencionei o relator poderá intimar o agravado para regularizar em cinco dias então ele não vai extinguir o processo assim que extinguir o processo não, desculpa ele não vai deixar de conhecer do recurso pela falta de algum desses requisitos como acontecia antigamente ele vai intimar o recorrente para em cinco dias regularizar somente se o recorrente não regularizar é que o recurso não será conhecido tá o artigo 1018 do CPC fala da informação da interposição do agravo no juízo de origem porque o agravo de instrumento ele é direcionado para o tribunal não passa pelo juízo de origem chegando lá no tribunal o relator vai analisar e tudo mais mas o juízo de origem somente vai tomar conhecimento da existência desse agravo quando a parte recorrente ou informar então é muito importante que a parte o informe antigamente a não informação no juízo de origem no prazo de três dias após a interposição do agravo ensejaria o não conhecimento do recurso agora pelo novo CPC previsão lá no artigo 1018 não necessariamente o recurso não será conhecido apenas não será se o agravado em sua contra-minuta alegar que não foi que o juiz de origem não foi informado e por isso o agravo não deve ser conhecido de todo modo o melhor é informar e informando sobre o agravo de instrumento lá na origem informar na origem é bastante interessante porque dá ao juiz a possibilidade de se retratar de sua decisão né então é muito mais interessante sempre comunicar ao juiz apesar de que não como era antigamente a não comunicação gerará imediato não conhecimento do recurso apenas se o agravado solicitar mas é sempre bom informar de qualquer forma ok agravo interno o agravo interno ele está previsto lá no artigo 1021 do código de processo civil tá ele vai ser cabível em face de decisão monocrática proferido pode ser pelo presidente pode ser pelo relator tá então sempre cabível em face de decisão proferida monocraticamente lá no tribunal antigamente ele tinha um prazo de 15 dias e muitos o chamavam de agravo regimental agora o o agravo interno terá um prazo de 15 dias ok em razão da unificação dos prazos recursais é caberá agravo interno também da decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal que negar segmento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional em que não há repercussão geral ele também vai ser cabível em face da decisão que negar segmento a RESP e RE que esteja em conformidade com o julgamento de recurso repetitivo é que lá na análise do juiz de admissibilidade do RESP e do RE o presidente do tribunal ele vai ele pode negar segmento se perceber que o RESP e o RE esteja que o acórdão recorrido em RESP ou em RE esteja de acordo com a decisão proferida pelos tribunais superiores em sede de recurso repetitivo então nesse caso não será cabível o agravo em recurso especial para o STJ ou para o Supremo será cabível um agravo interno para o próprio tribunal tá o mesmo acontece se o vice-presidente ou o presidente determinar o sobrestamento do RESP ou do RE para guardar o julgamento de uma questão repetitiva por exemplo tá então também nesses casos será cabível o agravo interno tá isso também não era previsto expressamente pelo antigo CPC apesar de que na prática já fazíamos isso em fase dessas decisões nós a gente costumava interpor o agravo interno ok embargos de declaração os embargos de declaração estão lá no artigo 1022 do novo código de processo civil e ele vai ser oposto em face de pronunciamentos judiciais obscuros contraditórios e omissos ou omissos né são requisitos alternativos pode ser os embargos podem ser opostos em face de qualquer provimento jurisdicional seja de juiz seja uma decisão monocrática seja uma decisão colegiada toda e qualquer decisão é passível de embargos de declaração e os embargos de declaração eles também podem ser opostos para correção de erro material nos julgados ok nós também costumamos opor embargos de declaração para prequestionar a matéria de recurso especial ou extraordinário para o supremo ou STJ é uma prática acabou virando uma prática de todos os advogados quase impossível se ver um recurso especial sem que haja tido uns embargos de declaração anteriores para tentar prequestionar a matéria tá vamos falar um pouquinho aqui bem rapidamente sobre os recursos constitucionais tá são três recurso ordinário constitucional que pode ser para o STF ele será cabível em face de acórdãos que resolver em única instância os mandados de segurança habeas data e mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores se denegatória a ordem a previsão na constituição federal tá gente e para o STJ a mesma coisa será cabível em face de acórdãos decididos em única instância pelos TRFs pelos tribunais de justiça dos estados quando denegatória a ordem a diferença é que cabível para o STJ quando proferido pelos tribunais para o STF quando a decisão for proferida pelos tribunais superiores e será cabível para o STJ quando a decisão for proferida pelos tribunais regionais federais e tribunais de justiça estaduais também será cabível um recurso ordinário para o STJ nos processos em que forem partes de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional e de outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país é uma outra hipótese do recurso ordinário constitucional a função do recurso ordinário será equivalente a da apelação ele também devolverá ao tribunal toda a matéria discutida anteriormente por quê? porque eles são interpostos em faces de decisões proferidas em única instância pelo STJ STF tribunais superiores ou pelos tribunais regionais federais e estaduais tribunais dos estados passemos agora a análise dos recursos especiais e extraordinários tá são recursos que possuem requisitos específicos além dos requisitos normais de todos os recursos cabimento tempestividade etc os recursos especial e extraordinário possuem requisitos específicos como por exemplo o pre-questionamento o que é o pre-questionamento? é a a questão levada aos tribunais superiores pelos recursos especial e extraordinário ela deve ter sido objeto de análise e intenso debate no tribunal recorrido se o tribunal recorrido não tiver falado sobre essas matérias não será cabível o recurso especial ou o recurso extraordinário mesmo que se trate de matéria de ordem pública por exemplo prescrição há necessidade de análise do tribunal de origem para interposição do recurso especial ou seja nos recursos especiais e extraordinários não poderemos inovar não poderemos trazer uma tese nova ok sempre serão discutidas apenas as matérias que já foram objeto de debate na instância inferior uma outra um outro requisito de admissibilidade para esses recursos é a discussão de matéria unicamente de direito não pode o recorrente trazer em recurso especial uma discussão de matéria fática nós não vamos discutir nesses recursos fatos e provas a súmula 7 do STJ e a súmula 279 do Supremo prevêem exatamente isso não é possível a rediscussão de fatos e provas em sede desses recursos extraordinários né especial e extraordinário os recursos especial e extraordinário também só serão proferidos só serão interpostos em face de decisões proferidas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou tribunais de justiça dos estados tá a decisão desses tribunais precisa ter sido proferida em acórdão não pode ser o recurso especial interposto em face de decisão monocrática tampouco extraordinário ok por quê porque precisa haver o esgotamento das vias ordinárias se o tribunal de justiça do estado negou provimento ao recurso de apelação de forma monocrática o relator o fez de forma monocrática será cabível ainda o agravo interno então não esgotadas as vias recursosais não poderá ser interposto nesse caso recurso especial para a interposição do recurso especial precisa haver primeiro a interposição do agravo interno em face dessa decisão monocrática tá para esgotar todas as vias recursais pode ser que haja um pedido de efeito de concessão de efeito suspensivo a esses recursos que em regra não tem esse pedido de efeito suspensivo pode ser feito na própria petição do recurso especial em petição em apartado também antigamente as pessoas utilizavam muito o mandato de segurança para pedir fazer esse requerimento agora o código já disse que não é essa necessidade pode ser uma petição simples ou então incidentalmente lá no próprio recurso a gente pode pedir a concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário ok o cabimento do recurso especial tá lá no artigo 105 inciso 3 da Constituição Federal São cabíveis serão cabíveis os recursos os recursos especiais no caso de primeira hipótese a linha A a decisão recorrida julgar em recurso especial é a competência da STJ no caso julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos TRFs e TJs quando a decisão recorrida letra A contrariar ou negar vigência a tratado ou lei federal tá primeira hipótese de cabimento do recurso especial contrariar o que vai significar isso se a decisão contrariar a lei quer dizer que a decisão não a observou ou a interpretou de forma diferente decisão contraria lei ou tratado ou nega vigência a tratado ou lei federal será cabível também se a decisão recorrida julgar válido ato de lei local contestado em face de lei federal muito difícil essa situação para a interposição de recurso especial mas se o acordo recorrido entender que é válido o ato uma lei local em detrimento da lei federal será cabível o recurso especial para que se faça a aplicação da lei federal e por fim será cabível o recurso especial se a decisão recorrida der a lei federal uma interpretação diversa da que lhe haja sido atribuída por outro tribunal o que isso quer dizer se o tribunal de justiça por exemplo do rio grande do sul proferiu um acórdão em desacordo com o que vem decidindo o tribunal de justiça do distrito federal cabe o recurso especial com base em dissídio jurisprudencial desses dois tribunais para que o STJ se manifeste e forme e faça prevalecer um daqueles entendimentos para garantir a segurança jurídica ao jurisdicionado pode ser que interposto um recurso extraordinário o relator lá no STF perceba que não se trata de matéria constitucional ali discutida mas de matéria de lei federal matéria infraconstitucional nesse caso pode haver a conversão do recurso extraordinário em especial pode acontecer também o contrário hipótese em que o o relator no STJ vai intimar o recorrente para se manifestar e se manifestar em 15 dias e demonstrar a existência da repercussão geral para a conversão do RESP em RE a repercussão geral é um requisito do recurso extraordinário que já vamos falar em seguida tá o recurso extraordinário ele está previsto lá no artigo 102 da Constituição Federal inciso 2 tá e ele tem quatro hipóteses de cabimento quais sejam se a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição tá a linha B se declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal cabe recurso extraordinário se muito parecido com a hipótese de cabimento lá da a linha B do recurso especial se a decisão recorrida julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição então a diferença é que no resto vai ser cabível vai ser cabível recurso especial se a decisão julgar declarar válida ato de lei local contestado em face de lei federal no RE vai ser cabível o RE vai ser cabível se a decisão julgar válida ato de lei local contestado em face da Constituição e por fim é cabível também o recurso extraordinário pela linha B segundo qual quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal ok então essas são as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário além daqueles requisitos específicos já mencionados com relação a interposição dos recursos especial e extraordinário o recurso extraordinário tem um outro requisito que é só dele que é a repercussão geral repercussão geral é a relevância da questão sobre o ponto de vista econômico político jurídico social tá pra que o recurso seja analisado no STF nós precisamos demonstrar a existência dessa repercussão geral o recurso não pode ser importante apenas pra uma das partes ele deve ser ele deve ser relevante a decisão dele deverá ser relevante pra uma sociedade como um todo tá então nós precisamos demonstrar a existência de repercussão geral sem a qual o recurso extraordinário não será admitido ok reconhecida a repercussão geral o relator vai determinar a suspensão de todos os processos que tratem daquele tema porque a decisão formará um precedente a decisão em repercussão geral formará um precedente vinculante e vinculará todas as outras instâncias do poder judiciário ok temos no artigo 1036 e seguintes do código de processo civil os recursos especial e extraordinário repetitivos tá o que que significa isso é um julgamento em bloco de recursos tá é um julgamento por amostragem o tribunal de justiça ou TRF se verificar a existência de várias questões de vários processos em que se discutam a mesma questão de direito ele poderá afetar escolher dois recursos representativos da controvérsia e encaminhar para o Supremo ou para o STJ para que eles para que eles profiram uma decisão a respeito desses recursos tá isso serve para que para evitar que vários recursos versando sobre a mesma questão de direito cheguem aos tribunais superiores assoberbando-os né assim sempre que o tribunal de justiça verificar a existência de recursos com idênticas questões de direito ele mandará ele selecionará os representativos da controvérsia aqueles que bem representam recursos bem completos bem feitos e mandará para o tribunal competente ou STF ou STJ para que eles façam a análise desses recursos e depois apliquem a tese fixada nesses recursos a todos os demais casos sobrestados tá assim que o tribunal selecionar dois recursos ali na sua jurisdição ele vai mandar sobrestar todos os recursos que versem sobre aquele tema tá enviado para o STJ ou para o STF o STJ ou STF poderão ainda escolher outros recursos como representativos da controvérsia e poderão fazê-lo inclusive se o tribunal não tiver tomado a iniciativa se o tribunal de origem não tiver mandado lá no STJ o relator verificando ele também poderá escolher recursos representativos da controvérsia e afetá-los como recursos repetitivos tá no julgamento desses recursos repetitivos admitir-se-á a intervenção de terceiros tá a micoscure e poderão ser realizadas audiências públicas o ministério público poderá ser ouvido para que seja afirmada uma tese a respeito da questão de direito repetitiva tá depois depois do julgamento que poderá se dar em até um ano outra coisa quando o STJ ou o STF afetarem a questão como repetitiva a partir de então eles vão determinar que todos os processos em trâmite no território nacional não somente aqueles do tribunal que enviou a questão repetitiva mas todos os processos em trâmite no tribunal deverão ser suspensos tá após a instrução da controvérsia oitiva das partes dos amigoscure do do da realização de audiências públicas vai ser proferida a decisão da questão repetitiva e essa decisão irradiará efeitos para todos os tribunais e todos os juízes tá essa decisão terá caráter vinculante tá bom se um processo for sobrestado em razão da existência de julgamento de recurso repetitivo e a parte não entender que seja o caso de sobrestamento entender que o seu processo é distinto que ele vai discutir a questão de direito distinta daquela pode ser ele pode fazer um pedido de distinção informando a distinção da sua questão explicando porque ela distingue das demais e então esse pedido vai ser apreciado ou pelo juiz se o processo estiver paralisado na primeira instância ou pelo relator se estiver paralisado na segunda instância e na decisão vai caber ou agravo de instrumento ou agravo interno conforme o caso essa foi mais ou menos uma explicação sobre os recursos especiais e extraordinário repetitivos sugiro a leitura de todos os artigos no código a partir do artigo 1036 sobre esses recursos vamos falar rapidamente agora sobre o agravo e recurso especial ou extraordinário por fim serão cabíveis também os recursos de agravo em recurso especial ou extraordinário previsto pelo artigo 1042 do novo código de processo civil e os embargos de divergência para finalizar nós não tivemos tempo aqui de falar sobre os incidentes de resolução de demandas repetitivas e sobre os incidentes de assunção de competência mas eles também assim como os recursos repetitivos visam abreviar o prazo o tempo de julgamento dos processos eles tem a mesma função do recurso repetitivo que é o julgamento em bloco julgamento por amostragem o IRDR incidente de resolução de demandas repetitivas está no artigo 976 e seguintes e o incidente de assunção de competência está no artigo 947 vamos ver aqui um resumo do que foi falado na nossa aula de hoje o julgamento dos recursos se dará em ordem preferencialmente cronológica nós não tínhamos essa disposição no código anterior não há mais previsão de recurso de embargos infringentes e agravo retido houve a unificação dos prazos recursais todos para 15 dias com exceção dos embargos de declaração que permanecem com 5 dias os recursos repetitivos os incidentes de resolução de demandas repetitivas e os incidentes de assunção de competência eles nos revelam que o novo CPC pretendeu valorizar a jurisprudência então é isso muito obrigada pela atenção e até a próxima Ficou com dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para a gente é saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas